De lá, de lá, de lá Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar a beba da piscina Deixa queimar, deixa queimar Deixar queimar, deixa queimar Deixar queimar, deixa queimar Deixar queimar, deixa queimar Que lugar gostoso com essa criança Olha o Arthur, vamos balançar? Cavalim? Cavalim! Cavalim! Olha lá, tem casinha, tem carrossel Tem brinquedo Agora é só descurtir Descansar e a noite tem palestra de novo Olha lá Cavalim! Toma uma grama Êêêêê Vem Bracarthur É Ai que delícia E ali em cima as piscinas Hoje já tá maravilhoso Glória a Deus por isso Tá Sol com nuvens Mas tá bem Fresquinha Arthur Que cuequinha Que coisa mais fofa Então, hoje já é Sábado à noite Né? Já são 8 horas da noite Estou arrumada A camiseta do Do coxo de casal Que legal Ai, hoje já pus uma maquiagem bonitinha O Arthur dormiu agora de novo, gente Feitos, né? Dois e feitos Um para o outro Aí é tipo um coração Tá vendo? Gracinha, né? Então, o Arthur dormiu, gente Ontem ele também dormiu Por volta desse horário 8 horas E aí a gente saiu 10 pras 9 Acordou Ficou elétrico Nem consegui prestar muita atenção na palestra Hoje eu vou ver se eu levo ele Vou por baixo Porque a gente vai por cima E tem uma ponte que balança Sabe aquelas pontes tipo de tirolesa? E eu quase enfartei Porque eu tenho pavor de altura Ainda mais na ponte que tipo Não é segura, né? Porque ela balança Então eu fiquei morrendo de medo Então eu não quero passar por lá de novo hoje E eu vou tentar por baixo E tentar não acordar ele Para ver se ele dorme durante a palestra E hoje é o dia da foto, né? Então por isso que eu dei uma melhoradinha no look Porque assim, né? Meu cabelo tá naturalzão, gente Ele é um encaixado de definido Aí quando seca ele enrola Tá vendo? A gente tá se arrumando E a gente vai daqui a pouco Para poder Já tirar foto, né? Que é uma hora antes Agora é 8 horas Umas 8 e pouquinho A gente já desce E também para Ver se o orto dorme E fica dormindo Então é isso Graças a Deus Todos os dias foi muito bem Todos esses dias vocês estão acompanhando, né? Já tá na metade do vlog Amanhã é o último dia Amanhã tem palestra de manhã É... Das... 9 às 11 Vai ter café da manhã até as 8 e meia Das 7 e meia, 8 e meia Das 9 às 11 Mais a última palestra E é... Almoço do meio-dia Às 3, 3 horas A gente veio embora Para Tompinas E... Mas tá sendo muito, muito bom Porque hoje brincou muito A gente foi no parque Vocês viram Ele dormiu só uma... Uns 40 minutos No meu colo no parque Acho que tá ficando coisa Tá no carregador celular Porque descarrega muito rápido Como eu tô fazendo os vlogs Para vocês tudo pelo celular Descarrega muito rápido Aí minha maquiagem Eu passei a base da Mary Kay Um pó da Avon Aqui é um blush Que eu passei Eu passei a um laranja Da Avon Só que eu joguei O pó por cima depois Aí eu passei lápis Sobra marrom Mas... Eu conheci com a maçadinha Mas não ficou tão Aquelas coisas, sabe? Mas tá bom Só pra não sair tão feia na foto, né? E esse batom que minha irmã Que me deu Nem sei que marca aqui É um batom Que ele é... Nath, né? Eu acho muito bonito ele Ah, que legal O facinho que vai aparecer Na boca da Flavia Colina Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desses dias com a gente Aqui no... No... Poços de Calda Aqui no Hotel Village Inn Gostei muito mesmo Primeira vez que eu venho viajar, né? Pra hotel assim E primeira vez também Que a gente faz parte Do congresso de casais Do... Da igreja do Evangelho Quadrangular Não tenho o que reclamar, gente Tudo muito bem organizado Benção de Deus Fora os horários também Que eles cumprem certinho Com os horários Tipo o horário de palestra Começa, termina certinho Né? E todos os horários aqui do hotel também Certinho café da manhã Almoço Hoje da tarde Piscina Tudo certinho Não tenho o que reclamar nada E as pessoas são muito atenciosas Tipo assim... Tô no paraíso, né, gente? A gente veio pra cá na sexta Ontem, né? Chegamos aqui às quatro da tarde Mas tem o que reclamar Aí o quarto Eu deixei a plaquinha hoje Pra arrumar o quarto Depois na volta da piscina Já tava tudo arrumadinho Tudo limpinho, sabe? Organizado Não sumiu nada Sabe? Bem, 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 bem mesmo Organizado E eu amei Né? Quem sabe no que vem tem mais Se Deus quiser Ou tiver outras oportunidades também, né? Ainda na Caboana Até dezembro Temos muitas novidades, né? Vocês sabem, né? Que a gente tá aí lutando, né? Pra construir a nossa casa Então a gente já tá quase terminando um muro Quando terminar um muro Eu vou mostrar pra vocês lá O terreno estiver limpado bonitinho Eu filmo pra vocês lá E eu vou fazer blog, né? Vou falar Diário da obra Então vou falar também Onde que eu tô comprando os materiais Porque muita gente Às vezes é de Campinas Na região Fica pesquisando preço Eu pesquisei vários, vários, vários Materiais de construção O mais em conta, gente Que eu achei até agora Foi da Nissei, né? Niquei, Nissei é o mesmo Lá do Campo Belo E eu faço tudo com a Karina Que é a vendedora lá Eu preciso de material Eu mando no WhatsApp Ela vai Entrega A gente passa o cartão na hora da entrega É super organizado Não tô tendo problema Graças a Deus com isso, né? E o preço lá É mais em conta De todos os materiais Que eu fui pesquisar Não todos os depósitos E ainda, pessoal Lá passa até em dez vezes Sem juros Então isso que a gente foi Optou, né? Por fazer lá também Que é um lugar muito bom Assim, tem muita variedade Então a gente pretende Curtinar com eles Tá bom? E é isso Amanhã eu termino de gravar Pra vocês Ontem eu cheguei tarde Por volta da meia-noite A hora de dormir Até as oito da manhã Hoje eu acordei ele Tive que acordar Por isso que a gente ficou meio jururu Mas faz parte Viajar com criança é isso mesmo Mas aí você que tá, né? Em dúvida se viaja ou não com os filhos Viaja assim que faz bem Pra família toda Tá bom? Bom dia, pessoal Tudo bem? Hoje já é segunda-feira Dia 23 de setembro, né? Já estamos em casa Glória a Deus por isso O evento, como vocês viram Foi maravilhoso Minha cara tá inchada Agora são nove e meia Acabei de acordar O Arthur já está bagunçando Sentiu falta dos brinquedos, Arthur? De bagunçar? É? Sentiu? E aí, gente? Queria falar pra vocês, né? Se vocês têm um sonho, gente Né, Arthur? Coloca diante de Deus Ora, sabe? E luta, gente Luta que vocês conseguem sim É, amor, né? Luta que vocês conseguem É mais pra finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cheio de energia Cheio de energia, né, filho? É? Ele aprendeu a fazer carinha, gente Olha lá a pretinha dele Então é isso, pessoal Que Deus abençoe cada um Que Deus realizou o meu sonho De poder viajar Mesmo que eu fui aqui perto Não, 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 não É, né? Você gostou de viajar? Gostou? É? Então Deus realiza sonho sim Se você Colocar desse vídeo Tá bom, amor Mamãe gravou o vídeo Espera um pouquinho Deus realiza sonho sim E você está convidado, né? Pro próximo tempo de casais Da Igreja Quadrangular O ano que vem tem mais Talvez seja no mesmo hotel Talvez não Mas os três dias Foi maravilhoso As palestras, gente Maravilhosas Foram vários Profissionais, né? De cada área, né? Da área família, financeira Das palestras Eu amei tudo, tudo, tudo Não tenho o que reclamar Os horários são tudo pontuais Eu falo aqui Eles fazem eventos perfeitos E tinha mais Eu acho que era Mais de 350 Casais De 400 casais Mais ou menos Porque estava Bem cheio assim Na hora de fazer as palestras Sabe? E fecharam o hotel Só pra igreja Então foi muito gostoso Porque Pensa Fecharam só pra igreja E teve só louvor Sabe? O dia inteiro com louvor Na piscina Comida à vontade Tem almoço também Tudo à vontade Eu amei O Hotel Village Inn Em Poços de Caldas Está de parabéns Recomendo ele Pra vocês Tá bom? E Eu gostei muito De tudo Então Eu falo pra vocês Tem um sonho Coloque diante de Deus Que ele realiza Essa foi a primeira Nossa viagem Em Quase nove anos De casado A gente nunca viajou No que foi pro hotel Assim Longe de casa Fica pelo menos Um fim de semana Foi a primeira vez Geralmente a gente sai Mas pra casa de família Pra não fazer nada Então foi maravilhoso Tudo, tudo, tudo A Dani O Flávio Que são organizadores De casais aqui Da Candrangular Perto de casa São de parabéns Que Deus abençoe a vida De vocês E eu amei tudo Então Beijo pessoal Fiquem com Deus E que Deus realize O sonho de vocês Porque ele realiza assim Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau